Eita, Minha Azul Vamos 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 Que azul? 3 contra 2 3 contra 2 Ah, Madre Olha Olha Que que é isso? Ah, André Me ajuda aí, meu filho Ah Sem querer, mas fez É, Matheus O gol foi do É, Cruz Honrou meu lugar aí, né, Cruz Nossa Não vou malhar Que isso, Camisa 10 Rapaz Rapazinho, vamos Olha Nossa Que isso, Léo Repete aí, Léo Vai Ae, Juninho Ae, Juninho Ae, Juninho O que que eu te falei Ei, Thiago Isso aí, Caio Isso aí, Caio Ai Boa, Carlin Bate Aqui, minha escola, olha lá Segura, Carlin O Que é Ae, Juninho Ae, Juninho não tá nem me saiu carro falta do Marder ô Marder ô Lago ô carro o que você tá fazendo aí mano ai carro o que você fez bom hein Lilo já adiantou 20 é, já adiantou 20 depois o E e o F tem que passar pra agora empatar de novo semana passada eu vou fazer então eu vou fazer depois depois depois